Música Eu já peço, agora é hora da bronca da comunidade aqui no Gazeta Alerta A hora da bronca eu já peço a nossa produção Coloca a nossa página na tela, nossa página no Facebook aí Aí o pessoal coloca a boca no trombone Edivaldo, esse pequeno buraco é na rua 10 de junho, bairro Jardim Tropical Essa obra foi feita duas vezes, só piorou, as crianças passam mal Passam aí, pra ir pra aula Vão esperar uma tragédia pra arrumarem? Mete bronca aí Olha, ele colocou um pequeno buraco, pequeno buraco coisa nenhuma Isso é um buracão que não tem mais pra onde crescer A erosão tá comendo tudo aí, tem que haver uma intervenção Tem que haver uma intervenção nesse local Como é o nome da rua, hein? Como é o nome da rua, hein? Hein, hein, produção? Rua 10 de junho, bairro Jardim Tropical Vamos em frente, ó o Michelson Vamos em frente Edivaldo, precisamos de uma resposta da Secretaria Estadual de Esporte Os projetos foram aprovados pra ser liberados em maio Até agora nem sinal e nem temos um posicionamento Estamos sendo prejudicados e as crianças muito mais É, quem fala é a esticleta de Censela Rio Branco É aquela lei do esporte, né? Aquela lei que beneficia Quem faz projetos nessa área Era pra grana ter sido liberada em maio Nós já estamos lá em outubro Meu Deus do céu Boa tarde, Valde Souza Essa é a minha irmãzinha, Maria Estela Só tem quatro meses todos os dias Ela fica ligada no Gazeta Alerta Oh, olha só Ah, obrigado pela audiência Vamos em frente Olha, Edivaldo, a situação dessa rua Com esse moeiro estourado O odor está insuportável Vendo salgado e minha venda caiu 70% Cutuca alguém aí, por favor Com o nome do rapaz Rodenizar Oh, minha turma Mas quem cuida disso é o Depaza, né? É o Depaza Aí tá virando um verdadeiro mortal Perto da venda de salgados no cidadão Que com um fedor desse Aí ninguém encosta pra comer o quebe Comeu a salteia, meu Alô, Depaza Vamos em frente A Régia Roseno Valde, tá acontecendo no Triângulo Novo Rua Paz e José Já ligamos pro Depaza Mas até agora nenhuma resposta Pedimos atenção do Depaza Pois estamos sem água A barra de semana Ou eles vêm Ou a rua vai ser fechada Obrigado pela atenção Então já peça a nossa produção Clica nesse vídeo aí, meu Clica no vídeo aí, meu Aê Vamos ver o que é que tem aí Vamos ver o que é que tem aí Olha aí Uma mulher tentando ali fazer o quê, hein? Consertar o que tá estragado? Será? O povo aí da região do Triângulo Da rua Padre José Tá sem água, Depaza A própria mulher tentando ajeitar ali E ver se emenda um cano Pra água chegar Mas nada E a Régia Roseno Metendo a boca no trombone Olha aí a mulher toda molhada Vamos passar, vamos em frente Vamos em frente Edvaldo, meu amigo Até agora não saiu o dinheiro do projeto Da lei do Centro de Vosportes Não disse que era isso que eu tava falando Naquela primeira reclamação? Este atraso está perjudicando as muitas escolinhas espalhadas no Estado Que dependem deste recurso para continuar assistindo as crianças Os projetos já foram selecionados E a documentação entrega Mas até agora a Secretaria de Esportes não dá uma resposta Eu não disse que se tratava disso? Reclamando a boca no trombone aí é da Ingrid Alencar Olha só O Andrés Veloso diz Edvaldo É um descaso que essas empresas de ônibus fazem com a população do Vila Acre São poucos ônibus Os poucos que vêm Tudo lotado É uma pouca vergonha, não é Andrés? É uma pouca vergonha Agora acaba a RB Trans Fazer a fiscalização Fazer a fiscalização das empresas Não é? Alô RB Trans Vamos fazer a fiscalização Que o pessoal está andando em ônibus aí Pagando uma passagem caríssima para Dedéu Mas estão andando tipo sardinha e lata Não é? O motorista vai dirigindo e o cobrador Quando tinha que agora não tem mais Ia lá atrás de motocicleta E agora não tem mais Vamos em frente Olha Edvaldo Já estou com cinco meses esperando o retorno do meu filho na fundação Para a doutora E nada que ser chamado Me pedir pelo Me pedir apelo Não sei por que essa demora E nem eu, Eliande As coisas demoram na fundação Não é? Tem gente ali que está esperando há muito tempo Tomara que você seja atendido O seu O seu O seu filho seja atendido logo A dona Raimunda diz Olha como fica a área da minha casa Depois de uma Obra do Depaza Na minha rua Sempre que chove Enche minha área de barro É uma sacanagem, né Raimunda? Abre esse vídeo aí produção Clique em cima Clique em cima Desse vídeo Vamos mostrar Vamos mostrar Olha aí como é que fica quando chove Assim não dá Não é, dona Raimunda? Assim não dá Fizeram a obra Mas quando dá uma chuva A área da dona Raimunda Vira O rio d'água Vamos em frente produção Vamos em frente produção Alô produção Vamos em frente Vamos em frente O Marcos Silva O que é que ele reclama aí? Isso aí é uma ponte Onde é que fica isso? Isso é na linha do tempo, é? Vamos em frente Ana Paula Ribeiro Ribeiro Ana Paula Estava bonito o dia das crianças No Arueira, no Calafate Beleza, tá aí Hoje, Edvaldo Sousa Olha aí no ramal Clema Efe Os próprios moradores Construíram essa ponte Que o prefeito de Senado Guilmar Não faz nada Para esses moradores Aí eles mesmo compraram óleo Para fazer Mas que bronca aí Olha só Os produtores rurais Fazendo uma ponte Para ver se passam Com os seus produtos aí, não é? Marcos Silva Colocando a boca no trombone Vamos em frente Olha só Como está o meu quintal Devido a bueira do meu vizinho Está entupida de tanta folha E a área Quando chove A água vem toda Para a minha casa Alagando e deixando a gente ilhado Sem poder sair de casa Oh, meu Deus Atilamelo reclamando Vamos em frente O Andrés Edvaldo Meu amigo Pede para esse povo Da Imperdiões Colocar mais ônibus Aqui na Vila Acre Olha só Segunda reclamação Todas as manhã A gente falta Ou não consegue ir para o trabalho Falta de ônibus Alô, prefeito Marcos Alexandre Está acompanhando o Gazeta Alerta? Não perde o Gazeta Alerta O prefeito Nem sua assessoria O que é que está acontecendo Com o transporte coletivo Que faz a linha da Vila Acre Meu amigo Vamos ver Vamos checar Vamos investigar Por que que o povo Está andando tipo Sardinha em lata Ou então Não tem como ir no ônibus A Andréia Kemli Edvaldo Não perdemos seu programa Nem um dia Mais a minha reclamação Aqui É na nossa rua Belo Jardim Bairro Joafra A rua Está do começo ao fim Só buraco E quando chove Fica pior Olha só Vamos em frente Boa tarde Meu amigo Edvaldo Souza Faz duas semanas Que não passa um carro de lixo Aqui no Tancredo Neves Na rua São Francisco Por que, Ailton? Alô, prefeitura Olha a coleta de lixo Há duas semanas atrasadas No Tancredo Atrasada No Tancredo Neves Na rua São Francisco É o Ailton Santos Colocando a boca do trombone Aqui no Gazeta Alerta É a participação da comunidade